As vezes você, nós vamos comentar com vocês, do processo de como vocês fazem para selecionar e o sistema de produção de rainha do método espanhol, né? Nós vamos passar para vocês. E o que é outra coisa que interfere também para você ter uma boa rainha na mão é na hora de você fazer as enxertinhas e colocar a coleta. É que tem as abelhas ainda para colocar nela. O quadro que está faltando é o que nós vamos levar para vocês. E faltar a alimentação adequada para ela poder fazer uma boa carga de geléia real para as minhas lindas. Como é que ela está estúpidamente bem nutrida. Não basta fazer enxertinha. Muita gente faz enxertinha, reclama que a enxertinha não deu certo. Não é que a enxertinha não deu certo, porque nós temos alimentação boa. Sempre que o Duque cai no chão, tem que ter muito cuidado que a rainha pode estar lá. Bate esse minho aí numa árvore, bota lá no carro para nós. A rainha. A rainha pode cair no chão. A hora que a gente balança o ninho, a rainha pode cair no chão. E aí, tem que tomar muito cuidado para não pisar nela, né? Muita abelha, né? Aí, pode levar a pele para a pintura. Pode pegar o ninho e balançar aqui. Pode levar também e bater na árvore para as abelhas calherem e pôr lá no carro. Maravilha, pessoal! E aí, tem que pegar o ninho de barco aqui, ó. E aí, pessoal, quem está aí atrás, aí, ó. Vamos abrindo espaço para a turma do fundão também, pegar um pouquinho aqui e visualizar. Ah, Pedro, sente o peso. Aqui, gente, olha que maravilha. Como é que está isso? Essa foi colocada inicialmente como sobreninha para filhote, né? O filhote já nasceu e já está enchendo tudo é de mel, né? O cara, esse aí que estava ainda com mel verde de um lado, ele ainda não está o mais pesado. Aqui, olha que tem um pouquinho de zangão aqui, ó. Se a gente abrir o ninho, no ninho a gente encontra mel também armazenado. Vai chegando o final da florada, que a rainha reduz aquela postura, né? Já visando o equilíbrio da população, ela começa a encher também o ninho de mel. Aí, ó, aqui tem filhote, aí, ó. Está vendo aí, ó? Uhum. Rapaz, eu não estou rindo, não, não. Mas tem abelha. É, mas tem que pegar um quadro de um grito e a gente usa a caixa e colocar na caixa... Você pega um quadro de um grito e a gente usa a caixa e colocar na caixa... Você pega um quadro de um grito e a caixa A e coloca na caixa B? Normal. Para encontrar a rainha da B? Ah, não. Isso aí não. Isso aí não existe, não. Isso aí é as técnicas bem amadoras que você vai ficar um dia inteiro e não vai achar rainha, cara. Isso aí é, para que eu tenha aí cinco, dez quilômetros de caixinha, isso aí. Aí não vai botar fogo, não, mais na paia aí. Na realidade, é... Pode ter criado essa caixa, mas que está a água também, só um minuto depois que ela vai voltar para a caixa B? É, mas não vai botar fogo, não vai botar fogo, não vai botar fogo, não vai na paia aí.